Pessoal, no vídeo de hoje, continuando aqui com os desenhos de Natal, nessa partezinha aqui de baixo, que sobrou assim, eu vou fazer um desenho de um pré-zépio, né? Acho que vai ficar bem legal, um desenho de pré-zépio aqui. Sou a Fátima, tudo bem com vocês? Pega o seu material e bora desenhar, né? Vou começar aqui, ó, fazendo uns detalhezinhos, aqui vai ser o Menino Jesus. E eu vou fazer tudo, os traços assim, primeiro, ó, aqui vou fazer José, que vai ser José, ó, Ajoelhado, esse é o lado de cá, José, aqui o Menino Jesus, e do lado de cá, Maria, né? Mãe de Jesus. Maria, bem aqui. Esse desenho, não vou fazer detalhes, vai ficar assim, ó, né? Sem muito detalhe no desenho. É só o contorno, né? Acho que vai ficar interessante assim. Aqui eu faço a estrutura do lugar, né? Era um estábulo, né? Onde os bichinhos dormiam. Aí, vou fazer uma estruturazinha assim, né? Com um telhadinho, pra ser o estábulo. Né? Assim. Acho que tá bom, ó. Então, o Menino Jesus no meio, Maria, José, depois eu vou preencher. Do lado de cá, vou fazer um bichinho, um bichinho aqui, com as orelhinhas. É um bichinho deitado, né? Porque foi a noite, então os bichinhos estavam dormindo. Aí, tem um bichinho deitadinho do lado de cá. E vou fazer um outro bichinho desse outro lado. Uma vaquinha, né? Desse lado aqui também. Os bichinhos estavam dormindo. Então, aqui eu posso fazer um coqueiro. Coqueiro aqui. Pra preencher o espaço. Acabamento eu faço depois. Do lado de cá, acho que eu vou fazer como se fosse uma sombra aqui. De um pinheiro. Longe, né? Lá atrás tem um pinheiro. Ah, e a gente não pode esquecer. Não posso esquecer da estrela cadente, né? Muito importante, a estrela cadente. Essa estrela que guiou os reis magos. Pra chegar até o menino Jesus, né? Natal tá chegando, pessoal. E aí, eu tô fazendo esses desenhos de Natal. Aqui. Estrela cadente, ela tem uma cauda, né? Vou fazer a cauda dela assim. Depois eu ajeito, reforço. Né? Ó. Uma estrela cadente. Agora eu vou fazer desse lado de cá, os reis. São três reis, né? Aqui. Fazer esse aqui, ajoelhado assim. Pronto. Eles seguravam ouro, incenso e mirra, né? Então, tem que fazer alguma coisinha na mão dele. Um tá ajoelhado. Aí eu já subo, ó. Na mesma linha, já faço. Outro. Esse aqui está em pé. Fazer aqui a cabeça. Ó, algo na mão também. Uma caixinha, né? Que eles levaram de presente pra Jesus. Ouro, incenso e mirra, né? Então, tem que fazer os potinhos que estavam nas mãos deles. Ó. Aquelas roupas, hein? Então, aqui eu vou juntar, unir todo mundo, ó. Todo mundo junto aqui, os três. E eu tenho que fazer algo aqui na cabeça. Só pra marcar que tem uma coroa, né? Na cabeça deles. Pronto. Os três reis. Ah, eu tenho que fazer um anjo, né? Acho que eu puro aqui em cima, né? Aqui no alto eu vou fazer o anjo. Com trompete. O anjo está anunciando. Chegada de Jesus, né? Então, vou fazer o anjo aqui em cima. Asa. É. Uma estruturazinha pro anjo aqui. Pronto. Aqui é o anjo. Agora eu vou fazer uma margem. Aqui com essa régua. Vou marcar uma margem. Né? Pra eu poder... Agora... É... Eu vou... Preencher todo esse desenho. Né? Aí eu vou preencher o desenho. Todinho. Essa parte de dentro. Né? Eu vou preencher tudinho. Tá, pessoal? Vou dar uma acelerada aí no vídeo. Antes de você que tá gostando, gosta aí de assistir os vídeos. Deixa aí o seu like. Compartilhe com outras pessoas. Gostam de desenhar também. Pra ajudar o canal aí a crescer. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Pra ajudar aí. Vou dar uma acelerada nesse vídeo. Só pra vocês verem aí. Eu vou só... Dar uma... Preenchida em todo o desenho. Tá bom? É isso aí, pessoal. Terminei o presépio. Ficou assim. Ó. Bem legal, né? Fiz Jesus, Maria, José. Os animaizinhos. Dormindo, né? Porque esse lugar é um estábulo onde os animais dormiam. A estrela cadente. O anjo que anuncia, né? Chegada de Jesus. Os três reis magos. Também, ó. Botei um feliz natal pra vocês. Me assinei aqui. O meu nome. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Um bom fim de ano pra vocês. E... Ah, e a Lu vai aparecer. Cadê ela? Lu? Oi. Cadê você? Hi, oi, pessoal. Cheguei no final do vídeo. Mas eu cheguei. Olha que ficou lindo esse de Natal. Todos os desenhos de Natal ficaram lindos, né? Mas esse aqui é especial, né? Muito especial. O presépio é a coisa mais importante, né? É o nascimento de menino Jesus. Esse é o espírito do Natal. O Natal é isso, né? É Jesus vindo ao mundo, né? Pra nos ensinar coisas boas. Como que a gente tem que fazer as coisas acontecerem aqui na Terra, né? Bom. Ah, Fátima! Ih, tem... Como assim, Natal tá chegando, né? Eu tenho bem um pedido pra você. Vou te pedir uma coisa. Aí você pensa com muito carinho, tá? Pra poder realizar isso aí pra mim. Pra nós, né? Pessoal do canal também. Vai gostar, eu acredito. O que você acha da gente fazer? Criar um canal só pras crianças. Um canal que diz. Porque esse seu canal aí tá tudo muito misturado. Você não acha, não? Um canal que diz. É. Uma possibilidade, né? Não sei. Tem que pensar. Não é assim. Né? Já tenho esse canal. Não sei. Pode... Posso pensar. Posso pensar e aí depois a gente vê, né? Se for fazer mesmo, aí eu tenho que, né? Planejar tudo. Porque é uma coisa... Não é uma coisa tão simples assim, né? Tem que ser tudo muito bem planejado. Vou ver. Quem sabe novidades pro ano que vem, não é mesmo? O ano já tá acabando. Né? A gente pode bolar aí uma novidade pro ano que vem. O que você acha? Verdade, vamos. Vamos bolar uma novidade pro ano que vem. Isso aí, pessoal. Pro ano que vem vai ter novidade, hein? Vai ter já, hein, Fátima. Já tô falando que já vai ter. Não interessa. Dá o seu jeito aí. Pense em alguma coisa pro ano que vem. Tá bom? É. O vídeo já tá ficando muito longo, né? Vamos dar tchau pro pessoal? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Feliz Natal. Ah, não esquece, hein? Ó o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa aí o seu like. E compartilhe. Tchau. 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 Tchau.